E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo nesse canal, sou Wesley Teixeira Estou fazendo um teste, mudei o celular de lado, vou ver qual que faz mais sentido, porque eu percebi no vídeo Fica meio sem sentido o lado que eu estou andando, parece que eu estou na Europa Os carros pelo lado é o contrário, vamos ver se desse lado é melhor ou se é pior e se vai ter que ser de outro jeito mesmo Mas basicamente o assunto que eu quero trazer nesse vídeo é sobre doenças É um assunto delicado que você tem que realmente prestar atenção para poder entender, refletir sobre isso Mas se você pegar esse conceito, pode mudar totalmente seu estilo de vida e realmente melhorar sua saúde De forma, como consequência Porque na verdade, as doenças, se você for parar para pensar, doença em si não existe A doença por si só, ela não exige Nós somos feitos para ser perfeitos, para ter um sistema metabólico, hormonal, mental, físico e enfim, imunológico perfeitos O nosso corpo ele luta para sobreviver, ele luta para estar vivo O que é a febre? A febre é um sintoma de uma infecção que está havendo no nosso corpo E o corpo aumenta a sua temperatura para matar os micro-organismos de forma mais acelerada, mais eficiente Ou seja, a febre, ela não é um problema a ser combatido Porque as pessoas têm uma febre, não dá meio dia de febre e já tomam remédio para parar com a febre Você está apenas prolongando o processo infeccioso que está dentro do seu organismo A febre é apenas um sintoma É uma amiga sua que está avisando que algo não está bem E que na verdade tem tantas outras soluções para você fazer do que tomar um remédio Para acelerar o processo de cura Então basicamente é isso Cada dor, cada doença, pelo nome que temos ou qualquer outra coisa No fundo ela não é a doença em si, ela é um sintoma Ela é uma amostra que você não está com a saúde perfeita De que você perdeu saúde ao longo dos dias, dos meses, dos anos E é um sinal de que você precisa fazer algo para melhorar Como no caso da febre, vamos supor que você tenha uma dor no joelho A dor, ela sinaliza que tem algum processo inflamatório ali no seu joelho, na sua articulação E que você tem que fazer alguma coisa para melhorar isso Pode ser apenas citocinas inflamatórias derivadas de uma alimentação inadequada Mas pode ser um problema mecânico Ou algum mau jeito, alguma coisa assim Enfim, a dor, a febre ou qualquer sintoma É apenas um amigo nosso, da nossa saúde Para nós investigarmos, buscarmos a solução de forma natural E continuarmos vivos Até porque, como dito, o nosso corpo luta para estar vivo Ele é uma... a dor, ela é uma sinalização De que precisamos melhorar algo em nosso dia a dia De que o nosso estilo de vida, nossos hábitos não estão perfeitos Então basicamente é isso Você precisa realmente fazer essas mudanças Melhorar seu dia a dia Para realmente chegar ao mais próximo da saúde perfeita possível E com certeza, você fazendo ações para isso Você terá uma qualidade de vida totalmente diferente A minha... o caminhão vai passar, acho que vai atrapalhar A minha qualidade de vida hoje é totalmente diferente De cinco anos atrás, em 2015 Quando eu era viciado por refrigerantes Por alimentos industrializados e tudo mais Hoje eu ainda como, só que eu como de forma esporádica De forma inteligente, de forma adequada Eu não como para... Eu não vivo para comer Eu como para viver Ou seja, eu como alimentos que vão me nutrir Que vão realmente me dar uma saúde diferenciada Né? Porque se você tem qualquer sintoma de perda de saúde Ou qualquer doença Por exemplo, diabetes, dor de cabeça, enxaqueca O que quer que seja Tudo isso é apenas uma sinalização do seu organismo De que está ocorrendo processos inflamatórios Em demasia no seu corpo Nós temos que haver um equilíbrio Entre a inflamação e anti-inflamação E a partir do momento que tem Em demasia processos inflamatórios Vai ter algum problema de saúde surgindo Seja uma resistência insulínica Com diabetes, com síndrome metabólica Seja pressão alta Seja algum problema hepático Como gordura no fígado Seja um câncer Até o câncer mesmo Ele não é uma doença em si Ele é apenas um Uma sinalização do seu corpo De que você fudeu Ferrou com seu corpo por anos a fio Metabolicamente Emocionalmente E tantos outros fatores Intoxicação por metais tóxicos E outras substâncias prejudiciais Em cosméticos e assim por diante E foi ano a ano Estragando ele Ele tentando ao máximo Buscar o equilíbrio E demonstrando através de sintomas prévios Porque com certeza a pessoa não tem Assim Uma vida perfeita hoje E amanhã ela tem câncer Com certeza ao longo do tempo Alguma coisa Demonstrou que a saúde dela Não estava perfeita Seja um sintoma físico Um sintoma emocional Um sintoma metabólico Hormonal Ou o que quer que seja Basicamente é isso Então câncer Diabetes A enxaqueca Doenças autoimunes Doenças metabólicas Hormonais Problemas de tireoide Problemas hepáticos Problemas renais Ou o que quer que seja Eles são apenas sinalizações Do seu corpo De que algo não está certo Que você deve buscar solução Claramente quando a pessoa Chega no nível de um câncer É infinitamente muito pior Do que uma dor de cabeça Ou uma dor de cular Por um excesso de inflamação Ou algo assim Mas enfim Tudo é uma sinalização Em maior ou em menor grau É uma sinalização amiga De que você deve melhorar Sua saúde E seu corpo Ele vai fazer o máximo possível Com as condições que ele tem Para lutar Para estar vivo Para Manter o mínimo possível Pelo menos no metabolismo De sobrevivência Tanto é que quando começa A ter deficiência nutricional Um dos primeiros sintomas É a queda de cabelo Porque o cabelo Ele não é essencial para a vida Seu corpo Ele sabe Evolutivamente Que você não precisa de cabelo Para nenhuma função No seu dia a dia Então quando começa A ter uma deficiência nutricional Ele vai drenar Nutrientes do cabelo Da formação E da fixação Do fortalecimento do cabelo E vai claramente direcionar Para órgãos mais importantes De funções vitais No cérebro Coração Fígado Intestino E assim por diante Então Qualquer sintoma que seja Você deve prestar atenção No seu dia a dia Uma dor de cabeça Um sono de péssima qualidade Ou Um pouquinho ruim que seja Uma indisposição Um desânimo Queda de cabelo Como dito Problemas de pele Qualquer coisa Qualquer sintoma Adverso É um Uma sinalização Amiga do seu corpo De que algo Não está 100% Que você deve Buscar melhorar Seja na alimentação Na nutrição Com suplementos Com nutrientes Que você esteja deficiente Seja na desintoxicação De metais pesados De flúor De cloro De outras substâncias Tóxicas Seja na parte emocional Fazendo terapia Perdoando alguém Melhorando seus relacionamentos Seja no sedentarismo Praticando atividade física Enfim Tem vários fatores E você tem que focar nisso E é isso que eu quero dizer Ah Não existe A doença diabetes Não existe A doença Câncer Por esse lado Filosófico Eu digo Não estou levando Para o lado De diagnóstico Alguma coisa assim De tratamento Nível de tratamento E assim por diante Mas para o lado Filosófico Ideológico Dessa forma de pensamento Não existe Essas doenças Para o corpo É tudo Uma desregulação Metabólica Um desequilíbrio hormonal Desequilíbrio metabólico Seja no âmbito físico Mental Emocional Hormonal O que quer que seja Então é tudo Uma questão de desequilíbrio E todos esses sintomas Nessas doenças São apenas sinalizações Do corpo tentando reagir E trazer de volta Ao equilíbrio Mas mais cedo Mais tarde Ele não tem o mínimo Necessário de nutrientes De condição emocional De neurotransmissores De hormônios Para manter Essa condição E aí é onde Se vai Para casos mais graves Como doenças autoimunes Cânceres Entre outros tipos De doenças Que nada mais é Que uma sinalização Bem forte Mas Benéfica Que a pessoa pode Realmente mudar Seu estilo de vida Ou continuar Ir a falência Até morrer Ou curar De um câncer E continuar o estilo de vida Que eu conheço Pessoas assim Prejudicial Que depois tem Outro câncer Ou outro problema De saúde específico E vai de mal Pior até Realmente chegar a um ponto Que o corpo não dá conta Mas basicamente é isso Sucesso Mas basicamente é isso Que eu queria passar Para vocês Realmente esse Modelo de pensamento Ideológico Filosófico E comece a pensar assim No seu dia a dia Cada dor Cada dor que você sentir Cada vez que você for No médico Falar Você está com Obstrução na artéria Você está com Pressão alta Você está com diabetes Ou não sei o que Você está com diabetes Entenda que é o seu pâncreas Dizendo para você Que sua alimentação Está com uma sobrecarga De produtos industrializados De farináceos De massas Que está com uma Deficiência nutricional Em maior ou menor grau Você está sedentário Precisa dar mais atividade Para o seu corpo Consumir mais energia E haver menos sobrecarga ainda Quando você está Com pressão alta Entenda que É uma sinalização Amiga do seu corpo De que as vias metabólicas Para regular a pressão Através do rim De outros órgãos Não estão adequadamente Reguladas E por esse motivo Você começou a ter pressão alta Seu coração precisa Bombear mais forte Para levar sangue E até chegar Um ponto Que você vai precisar Tomar remédio Para ter a pressão normal Só que Seu corpo Precisa bombear mais forte Para chegar sangue Nos demais lugares Por causa de uma Potencial obstrução Que tem Só que Por tomar remédio Reduzir a pressão De forma artificial Vai faltar sangue Em alguns capilares Mais longínquos Mais finos Do corpo Ou seja Vai faltar nutrientes De oxigênio Em alguns locais Do corpo O que vai predispor Para outras doenças Especialmente Para cânceres Então sempre que você Receber algum diagnóstico Específico De doença Entenda como Uma sinalização amiga E falar Não O meu estilo de vida Por mais que eu pense Que eu esteja certo Que eu esteja comendo saudável Como alimentos diet Light Assim por diante Não importa o que você pense Importa o que as suas células Pensam Da sua alimentação Do seu nível De atividade física Se é totalmente parado Se é apenas uma caminhada leve Não importa o que você pense Não importa o que de fato As suas células Pensam e mostram Através de vários marcadores De exames sanguíneos De ressonâncias E assim por diante Então basicamente é isso galera Espero que tenha ficado claro Esse tipo de pensamento Que existem as doenças Com diagnóstico Disso ou daquilo Mas que no fundo Nada mais é Que um desequilíbrio Metabólico Hormonal Físico Mental Emocional E que apenas Sintomas Né Em cada um desses aspectos Ou até imunológicos De seu corpo Tentando Equilibrar Trazer o equilíbrio E que chega uma hora Que ele não consegue Então mais cedo ou mais tarde Se a pessoa não muda O seu estilo de vida A conta vai chegar A conta vai ser cobrada Não existe almoço grátis Né Como se diz por aí Então basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de pensamento Dessa explicação Não esqueça de se inscrever no canal Comenta aí O que é que você pensa sobre isso Se você não gostou também O que é que eu posso estar melhorando Dá o seu like Dá o seu deslike Aquele meu termômetro E basicamente é isso Compartilha com seus amigos também Para ter esse outro tipo de visão Esse outro tipo de conceito Do que a medicina convencional Apresenta como doença Como diagnóstico De doença Porque talvez Através desse conceito De que é uma perda de saúde De que é um desequilíbrio No corpo Se há um desequilíbrio Há uma forma de se equilibrar novamente Então Se a pessoa tem esse conceito E ela fazer o que está ao alcance dela Pela alimentação Pela prática de atividade física Pela suplementação Pelo sono adequado E assim por diante Com certeza ela vai curar O seu problema de saúde Ou em casos mais graves Mesmo que não cure Mas melhora significativamente Reduz de forma considerável A quantidade de remédios E a dose dos remédios Enfim Só há melhoras Quando você Busca o máximo possível Esse equilíbrio Interno do nosso corpo Em cada Sistema Metabólico Hormonal Imunológico E assim por diante É isso aí galera Espero que você tenha gostado Qualquer dúvida Estou à disposição Sucesso E uma saúde de excelência Para todos nós Até o próximo vídeo Falou! E assim por diante